E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir às rimas do Dudu Deixa o like, se inscreva no canal, só bora rapaziada Flows absurdos do Dudu, bora Flows absurdos do Dudu Não me estressa, cê falou a besta, só falo a merda Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé num acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê lembrantar Porque seu baile tá comendo Eu e o Coro tá dançando Marcos tá falando merda, mas tá lá pra vaporar Tá vaporar, tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não entanto De XRE eu sou foda, empina o banco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o coração Enquanto vocês iam perguntando Se tinha o Lod5 e era da Rara Então, cara, ela não tá Dudu, você tá marcando o ditônca Que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor se não pagar de pagoezinho Que é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift, a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma Seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem plasca, pistola com numeração raspada E é aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Todo mundo é branco, é melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se você é verdadeiro, é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa Porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o clogo Então eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego drama Então eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego drama Com isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo nebro-dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas Jogou na roda, jogou na sua roda Jogou na sua roda, não quer covardia, não quer nem ser covardia Vou nem tirar crítico com isso, vocês estão vendo a batalha pra câmera? É pra matar ou vai morrer? Calma aí, vamos trocar de novo, rapaz, cara, assim É pra matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois passa o tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar Tem seus ragões, pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha seus oito cordões A rima da outra batalha já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissão tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Outra batalha Olha o Dudu na batalha e eles gritam Lá vem flow, olha o Dudu em campo e o mesmo time grita Lá vem gol, olha o CH na batalha e eles gritam Lá vem derrota, chorando no Facebook Mano, virou chacota Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ter esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh, porque é medo do tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou cinza tantos nem barril de rap Moleque, pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda, sobe no gás Ei, você muda até a bateria Sabe que agora mano, você reparou que o CH tem tudo ao gás, mudou pra bateria O gasolina, o gasolina, a bateria, viu As cartas vou colocando Se liga aí Dudu De uma coisa que eu já tô relembrando A gente é amigo, mas agora tá acabando Uma amizade confituosa igual a máfia e o Vaticano Eu quero ver o CH já veio Tudo aqui para poder se assombrar Eu quero ver você levar pro coração Pode me chamar de MC Bills O cara da destruição O cara da destruição, rapá Máfia e Vaticano por baixo fazendo a grana rodar Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras Mas é tipo o cais, eu te boto na câmara Voltando ao tempo de batalha e fala Amizade não tá em jogo contra ti, mano Eu nunca aposto nada Põe fala, fala e só repete Fala que tá com o Real Flux, eu ganho a partida Você só plebe Você pode ser gás, por isso arruma intriga Tacando uma radiga e o cavoca na botija Eu quero ver você de mim Você vai passar Não tem disposição, é melhor você vazar Mas na verdade essa foi pala de cuzão Você tá com a boca na botija Se fudeu que o fósforo tá na minha mão Isso meu velho, reclamo quando a botija tá ligada Demorou parceiro, então esse é o fim Eu apago e acendo a luz e te apresento a Boate Kiss Eu quero ver você vai sair vivo Caduzindo o Dudu, você vai correr Boate Kiss vai acontecer de novo Pois no show eu batendo em CH A casa sempre pega fogo A Boate não quis, mas não quis que você pudesse botar Você pode botar fogo, mas eu não me desespero Faltou fogo, eu me regenero Me chame de Nero Eu quero ver você vai sair com consciência Eu te mostro a toda a diferença Eu mostro que você é um bosta Lá em Roma ou até no Brasil Eu sou o César, reconstruí um império que você destruiu Então Não importa qual lugar você seja CH Eu sempre vou te matar Fechou Faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chego em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara quer muita história Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi nem retóricar Ele tá falando de acompanha Tipo no Abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, você não é meu amigo Rua temporal Pois tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda Mas na hora acerta Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Tudo fala Só tá pra vida aqui Tudo tá mandando Eu te puxei Dime que Nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Pra MC de aparência E tô vivo Eu sou uma antena Tipo a antena Eu sou o teu Da batalha Ou da mitologia Mas você que é mito Pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda Fazendo minha correria Mas o que é isso mano Você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop Abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara E inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 a top 10 MCs E essa aqui Foram as melhores rimas Do Dudu Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau